Olá galera, tudo bem? Então hoje eu tô aqui para contar um pouco sobre a trajetória do meu tratamento capilar, como tudo começou, o que tem melhorado e aonde eu quero chegar. No decorrer do vídeo eu vou colocar várias fotos pra você ver como está sendo a trajetória desde o início do meu tratamento capilar até hoje. Eu comecei a cuidar do meu cabelo em outubro de 2015, exatamente há dois anos e três meses atrás. Então eu sempre gostei de pintar o cabelo de loiro, mas eu nunca soube como cuidar do meu cabelo, eu achava que era só pintar e numa boa cabeleireira e deixar o cabelo até a próxima vez de pintar. Eu também me mudei para o litoral desse tempo pra cá, então imagine sol, praia, água salgada e cabelo loiro e pintando o cabelo e não sabendo cuidar do cabelo, então meu cabelo ficou completamente destruído. Então eu achei que não era possível ter um cabelo loiro, comprido, saudável e morar na praia ao mesmo tempo. Eu estava literalmente desistindo da ideia de ser loira, eu deixei meu cabelo um ano sem pintar pra ver se eu conseguia recuperar ele e ele cresceu e ficou metade loiro, metade castanho e ainda estava com uma aparência horrível. E eu também fui numa cabeleireira e uma vez ela falou pra mim, se você quer ser loira, você tem que parar de ir na praia e eu falei, não, parar de ir na praia eu não vou parar. Ela falou, ah, então não vai dar pra ficar loira. Aí eu falei, vai sim, porque quanta gente que vai pra praia e é loira, né? Então eu falei assim, não, deve ter um jeito, deve ter uma maneira de ter o cabelo loiro e continuar tendo uma vida normal e na praia e fazer as coisas que gosta. E comecei a pesquisar e até que eu achei o segredo, achei a fórmula mágica de como ter um cabelo saudável, loiro, ir pra praia, ficar no sol, ficar na praia o dia inteiro. E ainda durante esse tempo, desse tempo pra cá, eu ainda comecei a fazer mergulho. Então aí piorou ainda mais a minha situação, porque eu fico horas embaixo da água. Quando eu faço mergulho de superfície, que é o snorkel, eu passo muitas horas em contato com a água do mar, água salgada. E quando eu vou pra praia, eu sou aquelas que ficam na praia tipo o dia inteiro, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Então pense no cabelo da pessoa no final do dia, não tem mais cabelo. Então eu consegui a fórmula mágica e eu vou passar tudo pra vocês. Quando eu comecei a cuidar do meu cabelo, a primeira coisa que eu aprendi, o segredo era fazer hidratação, nutrição, reconstrução e óleo de coco. Então não adianta só hidratar o cabelo, não adianta só nutrir o cabelo com os nutrientes que o cabelo precisa e não adianta só fazer reconstrução. Tem que fazer todo o conjunto pra ter um resultado muito bom. Então eu comecei a fazer na segunda-feira hidratação e na quarta ou na quinta da mesma semana eu fazia óleo de coco, uma equitação. Na outra semana, na segunda-feira, eu fazia nutrição e na quarta ou na quinta da mesma semana eu fazia reconstrução. E eu segui esse cronograma à risca pra que o meu cabelo recuperasse. Seis meses depois, o resultado foi esse. E um ano depois, o meu cabelo tava assim. Tá, e o que eu faço em relação à praia? Quando eu comecei o tratamento capilar, eu realmente tive que me privar um pouco de entrar na água. Eu ainda não tava mergulhando e então foi mais fácil. Mas eu realmente fiquei um ano praticamente sem colocar a cabeça dentro da água. Eu continuei indo pra praia. Eu entrava na água, molhava o corpo e deixava o cabelo intacto. Então eu fiz isso por aproximadamente um ano sem colocar meu cabelo na água do mar. Porque ele tava muito acabado. Então eu falei, ou eu vou ter que fazer uma mudança radical ou eu não vou mais ter cabelo. Então eu comecei a evitar o máximo que eu podia entrar na água. Mas aí eu comecei a mergulhar e é inevitável você não molhar o cabelo quando mergulha. Quando vai fazer um mergulho ou um snorkel. Então aí eu comecei a enxaguar o meu cabelo da água salgada todas as vezes que eu entrava na água. Então quando você vai pra praia e tenta evitar de molhar o cabelo na água do mar. Mas se você tiver que molhar o cabelo porque você quer ou porque você tá curtindo o dia e realmente você quer entrar na água naquele dia, não tem problema. Mas tenta ir numa ducha assim que você sair da água. Se não tiver ducha na praia que você tá, leva uma garrafa de água pra lavar o cabelo da água salgada depois. Porque isso é muito importante. O sal fica no seu cabelo e o seu cabelo seca. E o sal ele tira toda a umidade do seu cabelo. E é por isso que depois um dia de praia o nosso cabelo fica tão seco. Então esse foi o meu primeiro, a minha primeira mudança. Fazer a hidratação, nutrição, reconstrução e óleo de coco uma vez por semana. E parar de molhar o cabelo na água do mar quando eu não precisava molhar. Então isso já ajudou muito. Não parei de ir pra praia. Continue indo pra praia numa boa. E eu também vou colocar mais algumas fotos de como o meu cabelo está hoje. Quanto ele cresceu, quanto ele melhorou. Eu continuo pintando ele. Eu fiquei aquele um ano sem pintar. Pra ver se recuperava. Porque o vilão realmente não é pintar o cabelo. O vilão é não saber cuidar. Então se você sabe cuidar do cabelo, você pode continuar colorindo o seu cabelo da cor que você gosta. Mas você tem que fazer os tratamentos em casa. Cuidados diários e hábitos que não custam nada. Tem até um vídeo meu que fala dos meus hábitos diários. O que eu faço pra cuidar do meu cabelo sem gastar nenhum centavo. Que realmente fazem a diferença. O meu objetivo é o meu cabelo na cintura. Ele ainda não está na cintura. Mas ele cresceu 17 centímetros desde que eu comecei o tratamento capilar. O meu cabelo não passava daqui. Ele era ainda todo picotado. Então, no geral, ele cresceu aí uns 17 centímetros. Não cheguei no meu objetivo final. Mas eu já consegui recuperar muito do que o meu cabelo era. Eu estou assim muito feliz com o resultado que eu consegui. E é com dedicação que você também chega lá. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, me escreve. Eu vou ficar super feliz de responder. Fica ligado nos próximos vídeos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.